Tá. Enquanto você inicia, eu vou me apresentar. Então, o Carlos vai... o meu computador deu um probleminha e o Carlos vai colocar o vídeo da Karine, depois a minha apresentação é a segunda e depois a do Matheus. Tanto o Matheus quanto a Karine são acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do curso de zootecnia. E nós temos um convênio, um grupo de extensão com o professor Rodrigo, que é o professor da cadeira de zootecnia da Universidade Federal. Então, foi por isso que nós fomos convidados pelo professor Alejandro, né, pra fazer esse minicurso e nós convidamos os acadêmicos, né, como parte de aprendizado, né. Então, a gente compartilha conhecimento. Meu nome é Jovelina, eu trabalho na Agraer, que é um órgão de extensão do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Ele dá assistência técnica e extensão a produtores rurais do estado. Principalmente aos pequenos produtores e aos médios. E eu sou zootecnista e trabalho mais na área de apicultura e meliconicultura, tá. Já dá pra iniciar o vídeo, Carlos? Tá. Tá, ok. Tá, ok. Tá, ok. Tá, ok. Tá, ok. Eu sou a professora de zootecnia. Faço parte do grupo de estudos em apicultura e meliconicultura sustentável da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E hoje falarei pra vocês sobre a importância das abelhas e as principais espécies criadas no estado de Mato Grosso do Sul. Vou começar falando de um breve histórico. As abelhas sem ferrão são conhecidas também como abelhas indígenas. Antigamente, essas abelhas sofreram uma exploração predatória por meleiros e retirada do mel sem o manejo correto, consequentemente destruindo as colônias, contribuiu para a diminuição das populações em algumas espécies. No decorrer do tempo, a exploração predatória cê deu espaço para a meliconicultura, que é a criação racional de abelhas sem ferrão, permitindo a produção e extração de diversos tipos de mel e demais produtos das abelhas. Além disso, a meliconicultura ainda contribui para a conservação das espécies nativas. Como eu falei anteriormente, a meliconicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão ou abelhas indígenas, e tem como principal vantagem a dispensa do uso de equipamentos de produção individual, os EPIs, já que essas abelhas não possuem ferrão, como as abelhas apos melífera. Esses equipamentos são macacão e fumegador. E também outra vantagem é que as abelhas sem ferrão podem ser criadas até mesmo nas cidades, e através da criação delas ocorre uma geração de emprego e renda para diversas famílias. A partir da melicultura é possível produzir produtos como o mel, o pólen, conhecido também como saburá ou samburá, a própolis ou geoprópolis, que é a mistura de barro mais própolis, e o cerume, que é a mistura de cera mais resina. Esses produtos possuem comprovadas características nutricionais e farmacêuticas, sendo utilizados na fabricação de remédios e de cosméticos. Também é possível comercializar caixas de colônias, utilizar os produtos em pesquisas científicas para a conservação de espécies e na educação ambiental. Além das abelhas também oferecerem serviços de polinização. Mas o que é polinização? Então, a polinização é o transporte dos grãos de pólen da antera, que é a parte masculina de uma flor, para o estigma, que é a parte feminina de uma flor. Podendo antera e estigma estarem na mesma flor, chamada de autopolenização, ou em diferentes flores, chamada de polinização cruzada. E a grande importância das abelhas nesse processo ocorre porque elas são os polinizadores mais eficientes da natureza, devido às suas estruturas especializadas, como pelos pelo corpo, que permite que o pólen se grude, as corbícolas, que são estruturas localizadas na perna traseira, utilizadas para transportar pólen e resinas, entre outras características. A polinização é muito importante para a manutenção do ecossistema, além de auxiliar no aumento da quantidade e qualidade dos frutos produzidos. Aqui temos uma imagem da velha jatai, aqui à direita, que é polinizadora da flor do morango. E aqui embaixo, do lado esquerdo, temos uma representação de morangos que não foram polinizados e do lado direito temos morangos que foram polinizados com eficiência. A maior parte dos alimentos depende da polinização para a sua produção. No Brasil, utilizam-se muitas abelhas na produção de maçã no estado de Santa Catarina e de melão nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Essa foto mostra a dependência da polinização realizada pelas abelhas por esses cultivos agrícolas. Aqui mostra uma variação de 100% a 5%, sendo as amêndoas, as maçãs e o mirtilo os alimentos mais dependentes de polinização. Com isso, pode-se concluir que, onde não há polinizadores, a segurança alimentar pode ser comprometida, diminuindo a produtividade das culturas. No Brasil, 80% dos serviços de polinização estão associados a quatro cultivos de grande importância agrícola, sendo eles o café, a soja, a laranja e a maçã. E esses serviços geram 12 bilhões de dólares para o país. Dessa forma, se torna necessário aprender como cuidar das abelhas e evitar, assim, a sua extinção. E com isso, é importante destacarmos as principais espécies de abelhas nativas criadas no estado de Mato Grosso do Sul. A primeira delas é a abelha mandaçária. Seu nome vem da língua indígena e significa vigia bonita, pois sempre na entrada da colmeia tem uma abelha de guarda. São mansas, de fácil manejo, e cada colmeia tem uma população de até 2 mil abelhas. Elas podem produzir 1,5 a 2 litros de mel por ano, sendo este bastante apreciado pelo seu sabor agradável e pouco doce. Possui características físicas, tamanho entre 10 e 11 milímetros, tórax com pelos pretos e abdômen com faixas amarelas e pretas. Aqui nesse slide, a gente pode ver a mão da saia aqui na entrada, a abelha que fica de guarda, que é a chamada vigia bonita. Aqui embaixo são os discos de cria, aqui também, e aqui mais um detalhe da entrada, e aqui também mais um detalhe marcado na natureza, e aqui também com duas abelhas chegando. Existem algumas variações entre as mãos das saias, com a imagem acima, que representa a espécie melipona quadrifaciata antidióides, cujas litras amarelas do abdômen são divididas ao meio, e na imagem abaixo, que está marcada com o círculo vermelho, temos a espécie melipona quadrifaciata quadrifaciata, que possui listras amarelas desenhadas de forma contínua. E aqui temos um vídeo da mão da saia manipulando resina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Outra espécie importante para a região é a mandaçaia pontaneira. Elas são abelhas mansas, com tamanho baiano entre 9 e 10 milímetros, e suas colônias são pouco populosas, com 600 a 1.000 indivíduos. Podem produzir até 1,5 litro de mel por colônia por ano, sendo este mel muito saboroso, claro e com baixa acidez e também pouco doce. Elas são encontradas na região de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, porém são pouco conhecidas e criadas. Sua própolis possui propriedades antimicrobianas, antioxidantes e antitumorais. Ela é bem semelhante à abelha mandaçaia e maneja biologia, porém possui o tamanho reduzido e o tórax revestido por pelos amarelos e alaranjados. Aqui mais algumas imagens da mandaçaia pontaneira, para ver os pelos alaranjados do tórax. E como dá para ver nessas fotos acima, com o círculo vermelho, elas também possuem diferenças nas listras do abdômen, assim que na mandaçaia. E muito comum, muito fácil de ser encontrada, temos também a abelha jataí. Elas são pequenas, com tamanho entre 6 e 7 milímetros, e colônias populosas de até 5 mil abelhas. Seu mel é bastante procurado, e cada colônia pode produzir cerca de 1 kg de mel por colônia por ano. São bastante comuns em áreas urbanas, devido sua capacidade de adaptação e edificação em diversos ambientes. São encontradas em todo o país, e seu corpo é amarelo, e suas corbícolas são pretas. Aqui nessas imagens de baixo, dá para ver o tubo de cera amarelado que fica na entrada nos ninhos das jataís. E esse tubo, elas fecham toda noite e abrem de manhã. E aqui na imagem da esquerda, está destacada a realeira, que é uma célula de cria maior que as habituais, e utilizada para a criação de rainhas. Na imagem da direita, ali no círculo vermelho, temos uma rainha da jataí. E aqui um vídeo da jataí depositando pólen nos potes. A abelha marmelada amarela é uma abelha amarela, como o nome diz, com tamanho variando entre 6 a 7 milímetros. E elas são bastante defensivas, porque quando ameaçadas, deposita o pelotas de própolis sobre um invasor. Deposita grande quantidade de própolis do exterior da colônia como estratégia de defesa. Cada colônia possui entre 2 mil a 5 mil abelhas. Seu ninho apresenta uma entrada pequena, somente uma abelha entra ou sai por vez, e suas crias são dispostas em forma de cachos de uva. O mel da abelha marmelada é bastante denso, de coloração escura, ácido, pouco doce, e utilizado para fins medicinais. E elas chegam a produzir de 1 a 2 quilos de mel por colônia por ano. O pó em produzida é fermentado, seco e relativamente doce. Aqui nas imagens de cima dá para ver a entrada da abelha marmelada, que é bem pequena, uma abelha entra e uma sai por vez. Aqui nessas três imagens dá para ver. E aqui nessas de baixo dá para ver a cria dela, que é em forma de cacho de uva. Dá para ver aqui nessa imagem, nessa. E aqui os potes dela de mel e de pó em que também são diferenciados. Aqui também mais algumas imagens da marmelada. Dá para ver que ela, assim, ela parece bem semelhante a jataí, só que olhando pessoalmente ela é bem maior, mais robusta. Também temos a abelha birim. É uma abelha pequena, com aproximadamente 3 milímetros de comprimento, mansa, de cor escura, com detalhes amarelos na cabeça e no corpo. Elas edificam em muros, rochas e outros de árvore. E elas produzem pouco mel, então elas, geralmente, elas são criadas como robes mesmo. Aqui nessas imagens com o círculo vermelho, dá para ver a entrada do ninho da abelha mirim, que elas fazem dois tubos, o menor e o maior, onde um fica uma abelha de varga, e no outro, que é o maior, é a entrada e saída das abelhas. E também temos a abelha canudo. Elas medem entre 6 e 8 milímetros, são bastante defensivas, com um mês de defesa, elas se emboscam nos cabelos e o maior disco da pele, e elas constroem uma entrada de cera em forma de canudo. Suas coméias são bastante populosas, com 2 mil até 50 mil indivíduos, e produzem bastante mel, que é rica em propriedades medicinais, chegando a cerca de 4 a 6 quilos de mel por colônia por ano. E bastante pólen também, que é fermentado, úmido e ácido. O corpo dessas abelhas é preto, com asas marrons. Aqui nessas imagens é possível ver a entrada da abelha canudo, que é a forma de um canudo, e a cor da cera varia, pode ser clara, mas escura. E também mais algumas fotos da abelha canudo. Aqui embaixo é possível ver o ninho, os discos de cria dela, e aqui na foto da direita embaixo, com o círculo vermelho, dá para ver a realeira da abelha canudo. Aqui é um vídeo da canudo, coletando o recurso do açaizeiro. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, e muito obrigada pela atenção. Pronto, então nós ouvimos a Karine, que ela deu um breve começo, falou das principais áreas criadas no Mato Grosso do Sul. Vale lembrar que a Karine não falou assim, por exemplo, ela começou com a mandaçaia, mas não quer dizer que a mandaçaia é a criada em maior quantidade pelos criadores, tá? A abelha criada pela maioria dos criadores aqui, Mato Grosso do Sul, é a jatai, tá? Aí depois nós temos a canudo, ou a mandaguari preta, e depois as outras meliponas. A gente aqui tem algumas dificuldades em criar as meliponas, provavelmente devido à devastação, e a maioria cria as outras espécies, trigonine, é maior criada aqui, tá? E a nossa mandaçaia pantaneira que ela falou, ela também é conhecida como manduri do Mato Grosso, tá? É a mesma abelha, tá bom? Carlos, pode iniciar a minha apresentação. Me avise, tá? Porque eu não tô conseguindo ver. Iniciou? A minha tela tá horrível, então, como eu vi que iniciou, então, eu já falei, né? Eu sou zootecnista, trabalho na Agraer, e nós vamos falar, continuar falando de abelhas, sem ferrão. Vamos passar para a segunda, para o segundo slide. O segundo slide, a gente sempre pergunta, o que são abelhas? Quando a gente inicia a criação, normalmente as pessoas confundem abelhas com formigas, abelhas com vespas, porque são da mesma família, né? Por isso, essa que a gente tem, esse problema de identificação. E, no caso dos meliponines, que a gente tem, que é da ordem dos iminópteros, os meliponines têm um outro complicador para aumentar essas nossas dúvidas, porque tem muitas espécies, então, e tem espécies, assim, muito diferentes entre si. Então, por isso que há muitas dúvidas e muita confusão sobre as abelhas sem ferrão, né? Vamos ao terceiro slide? O terceiro slide mostra onde nós encontramos as abelhas, né? E, principalmente, as abelhas sem ferrão que nós estamos falando. A gente encontra elas nos trópicos e, assim, os pesquisadores têm registrado 16 mil abelhas, mas a gente estima mais de 20 mil abelhas e existem vários artigos falando que esse número está muito abaixo do verdadeiro. Está faltando muitas pesquisas em áreas ainda, principalmente no Brasil, que nós temos muitas outras abelhas, né? e que ainda não foi pesquisado e a tendência desse número é crescer, né? Nós temos uma pesquisa feita aqui no Mato Grosso do Sul por Lima e Silvestre publicada em 2017 que foi muito interessante para o Estado para mostrar que nós temos muitas abelhas aqui, porque quando a gente vai no Google ou em algum outro local e pesquisa quais abelhas é encontrada em Mato Grosso do Sul a gente vê pouquíssimas abelhas. A gente só vê jatai, a gente vê algumas mirins, algumas trigonines, mas muito poucas. E as pessoas que moram no Estado sabem que tem muito mais. e com esse artigo foi possível mostrar que Mato Grosso do Sul tem 380 abelhas, né? Aí contando com 386 espécies de abelha, contando as solitárias com as colônias eussociais, que são essas colônias que a gente divida social. E depois eu vou mostrar uma tabela adiante que a gente vai ver que ele encontrou mais do que 39 espécies. Está registrada o professor Felipe, né? Que publicou o artigo. Não foi... Algumas espécies são muito semelhantes, outras espécies são... Por isso que não tem as 56 e 39. São apenas 39 que foram cadastradas e registradas. Portanto, Mato Grosso do Sul até o momento tem registradas, né? Cientificamente, 39 espécies. No entanto, no próprio artigo, ele cita que esse número está muito aquém do que é possível de ter nos... O Estado já sofreu grande devastação com desmatamento, uso de agrotóxico, queimadas, né? A gente sabe disso. Mas, mesmo assim, existem muitas outras abelhas a serem pesquisadas e cadastradas para o Estado, né? A gente tem três biomas. Então, isso já mostra o quanto é rico em abelhas, insetos, a biodiversidade no estrado é grande. Vamos ao próximo slide. Aqui é só para falar mais um pouco do que orientar a gente um pouquinho sobre as abelhas, né? Então, as abelhas estão na família Apidai, na subfamília, e aí a gente fala da abelha mais conhecida, porque quando a gente fala de abelha no Brasil e no mundo, todo mundo, principalmente no Brasil, a gente lembra dessa abelha de ferrão, né? Que é uma abelha que veio primeiro da Europa, com os imigrantes, com os jesuítas, e depois veio a abelha africana, né? E aí juntou-se, cruzou-se aqui no Brasil essas abelhas, e hoje em dia nós temos uma abelha africanizada que nós chamamos, que é a abelha de ferrão, que é a maior produção de mel que a gente encontra no mercado, o pólen que a gente encontra no mercado com maior facilidade, o própolis, então os sobreprodutos que a gente encontra com facilidade para compra é da abelha africanizada, que é uma abelha que não é do Brasil, né? Então ela é uma apine, é de um outro grupo, é uma apis, por isso que as pessoas que trabalham com esse grupo chama-se apicultor, né? Por vem do nome da espécie, por isso apicultura. Já a nossa o grupo meliponine, que nós temos as abelhas sem ferrão, a gente tem dois grandes grupos, é o grupo das meliponine, que são as meliponas, que são as abelhas maiores, que a Karine disse, ela relatou duas espécies, que é a mandaçaia e a manduri do Mato Grosso, elas são mais robustas, elas, por isso normalmente elas produzem mais mel que as outras espécies, depois a gente tem o trigonine, né? Que o, exemplo é a jataí, né? Aqui no estado, a jataí mais encontrada é a tetragonisca fiebrige, tá? Não é a angústula, e sim a fiebrige, é uma jataí menor, tá? Aqui no estado a gente tem em maior quantidade essa é a fiebrige. Nós temos também tretagona, várias outras espécies, mas os meliponines em maior proporção, nós temos essas duas subtribos e subespécies, né? Vamos ao próximo slide. Aqui a pesquisa que eu falei para vocês do professor Felipe, né? Que aqui demonstra 56 espécies, só que vocês vão observar que tem várias plebeias, plebeias 1, no número 29, 30, por exemplo, aqui que está, não é uma confusão, é ainda uma falta de pesquisa para saber qual plebeia era. Da 29 a 31, por exemplo, são várias plebeias diferentes, só que não foi possível chegar na subespécie. Então, por isso que a gente consta só 29, né? Por causa disso, mas ele encontrou nos relatos bibliográficos e na coleta de campo 36, 56, né? E a gente tem uma grande diversidade, né? Uma diversidade muito boa para os produtores e a gente tem, por exemplo, para a robista, por exemplo, aqui no estado a gente tem abelhas belíssimas e também para a produção, nós temos abelhas com grande potencial produtivo tanto de mel como pólen como própolis. O próximo slide é abelhas eussociais. Esse é o nome dado para essas abelhas que convivem em caixas, né? Que a gente é como a mandaçaia, a manduri, as canudo e a mandaguari, marmelada, jataís, então são as abelhas que vivem em colônias. Elas têm uma vida organizada, vivem em sociedade, né? Tem a presença de rainhas, operárias, assim, no grande, para você saber se é uma colônia ou não, porque algumas vezes nós encontramos algumas abelhas solitárias com várias fêmeas em um único local. Muitas das vezes a gente confunde como se fosse uma abelha que vive em colônias, mas ela só vai ter fêmeas nesse aglomerado. Então, para a gente confirmar se é uma abelha que vive em colônias, ela tem que ter a presença de rainhas, operárias e zangão, tá? Só assim a gente vai ter certeza que é uma abelha que vive em colônias. Eles têm indivíduos que cuidam das suas proles, por exemplo, nas abelhas solitárias, a fêmea apenas bota o ovo e depois ela bota o ovo, coloca o alimento e depois vai embora. Então, ela não tem essa especificidade, né? Já as abelhas que vivem em colônias, elas cuidam da prole. Todas as meliponines, né? Elas são sociais, né? Todas elas. Vamos para o próximo slide. O próximo slide está falando das abelhas solitárias, essas que eu já disse para vocês, né? Que são abelhas que elas não vivem em colônias, não tem zangão, operária e rainha vivendo junto, então ela apenas encontra um local, faz o ninho ou o local de colocar o ovo, coloca o ovo, coloca o alimento, deixa esse alimento, esse ovo eclodir e ela vai embora. E depois ela morre, né? E aí aquele filhote normalmente ele volta a fazer postura naquele mesmo local onde ele nasceu. Ao lado nós vemos dois, três tipos de hotel de abelha que a gente chama, que são os locais que a gente coloca canudos ou madeira perfurada ou então cerâmicas perfuradas e a gente coloca essas cerâmicas ou esses canudos de vários diâmetros porque existem solitárias grandes igual a mamangava, né? Que é a abelha que poliniza o maracujá que são abelhas grandes e outras bem menores, né? Existem algumas que você confunde muito com a jataí porque se assemelha a jataí mas elas não vivem em sociedade, né? Então, por isso que a gente quando vai fazer um hotel de abelha ou um local que a gente queira criar essas abelhas solitárias, a gente faz essas construções, né? Então, a gente pode até usar bambu, né? Pedacinhos de bambu de várias espessuras e colocar. Então, essa primeira é um hotel de abelhas no Jardim Botânico do município de São Paulo, as outras são menores, mas também usando essa proporção, né? De vários canudinhos, de várias espessuras e nós temos bem pequenininha também. Ah, eu não tenho um local grande, eu posso fazer um local pequenininho, igual essa terceira foto e colocar na minha varanda, né? E aí eu vou estar criando abelhas solitárias e é muito interessante porque quando ela coloca os ovos ela fecha a entrada, depois você vê aquela abelha nascendo e depois você observa as abelhas retornando para fazer a ovipostura ali. As abelhas solitárias são muito importantes na agricultura para a polinização, principalmente do maracujá, né? Por causa, lembra quando a Karine disse, né? As abelhas evoluíram com os vegetais, né? Os animais, com os vegetais, como as plantas, e o maracujá, ela precisa de uma abelha grande, né? Para fazer a polinização. Então, quando uma apis melífera, que é uma abelha africanizada, vai no maracujá, ela apenas retira o pólen do maracujá, né? E ela não poliniza o maracujá. Por isso, é interessante a gente construir hotéis de abelhas para colocar na plantação de maracujá, que a produção vai ser muito mais eficiente e o maracujá vai ser muito mais produtivo e como fala nas pesquisas, a fruta vai ser mais doce, o formato vai ser mais característico do maracujá, ele não vai ser torto, a coloração melhora e a quantidade de frutos, né? A flor polinizada vai gerar um fruto. Então, as abelhas solitárias também são muito importantes. Então, quando eu melipunicotor estou criando abelhas sociais, abelhas em caixas para a produção de mel, é interessante também eu criar abelhas solitárias e dá para criar e dá para colocar como paisagismo, também, né? Vamos ao próximo slide. O próximo slide está falando do inseto abelha, né? O que tem dentro de uma abelha, né? Aqui, essa foto maior mostra que essa daqui está até mostrando o ferrão, né? Só que as abelhas meliponine, elas têm ferrão, mas o ferrão é atrofiado. elas não têm ferrão funcional, então elas não ferroam, né? Aí a gente tem as glândulas sericígenas, o papo de mel, nós temos o intestino, a parte do... o papo de mel vem antes do intestino, tá? aí nós temos também essa parte em vermelho que é onde circula a hemolinfa, que é o sangue das abelhas, a glosa, que é a língua da abelha, né? Que ela projeta e suga o néctar e as outras partes das abelhas que a gente vai falar no próximo slide. O próximo slide, esse esquema que tem desse desenho, é muito importante a gente observar essa perninha vermelha da abelha. Essa perna vermelha, ela demonstra pra gente onde tem a corbícula. Esse é o diferencial. Se eu tenho uma abelha e não sei se ela produz mel, se ela poliniza, eu... Oi? Espera um pouquinho. Jo, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que uma pessoa compartilhou a tela e caiu do Carlos, ele vai ter que reiniciar. Ok. Pessoal, quando entrar, não clique em compartilhar a tela, não, que atrapalha. E desativa o áudio também, que atrapalha. Carlos, a gente está no nono slide. isso, a gente está no nono. Isso, esse mesmo. Pronto. Então, a gente estava falando da corbícula. A corbícula é importantíssima para as abelhas, né? É aonde as abelhas colocam, armazenam o pólen. Ela vai fazer a polinização, vai retirar o pólen do vegetal, das plantas e vai armazenar na corbícula. A corbícula é como se fosse uma cestinha. Ela coleta com as patas anteriores e vai empurrando até colocar na cestinha. E na cestinha, porque são grãos de pólen, ela vai apertando naquela cestinha e ali ela consegue transportar muitos grãos de pólen. A gente vê várias fotos ou quando a gente está observando as abelhas, a gente consegue observar com facilidade o pólen que está na última parte de pata das abelhas. Então, as duas últimas patas das abelhas que produzem mel, elas vão carregar o pólen. Uma coisa assim também, quando a gente está começando, é lembrar que são quatro asas, são quatro asas, dois pares de asas. essas coisas, mas isso a gente já falou lá no início. Depois, essa foto dessa abelha, que é dessa urussu cinzenta, essa foto dessa abelha, está mostrando para a gente as partes das abelhas. Então, nós temos três partes, a abelha, o corpo dela é composto de cabeça, tórax e o abdômen. na cabeça, a gente vai falar no próximo slide, na cabeça é o próximo slide, pode passar, tá, Carlos? O décimo. Aqui nós temos uma urussu amarela, nós temos urussu amarela aqui no estado do Mato Grosso do Sul também, tá, gente? Muitas pessoas falam que aqui já acabou, tem pouquíssimos, é muito difícil encontrar ela na natureza, mas nós temos vários relatos dessa abelha ainda sendo encontrada aqui no estado, tá? Então, a cabeça da abelha é composta por ocelos, que são três olhos no topo da cabeça, esses olhos servem para observar a intensidade da luz, dos lados a gente tem dois olhos compostos, dentro desses olhos compostos a gente encontra vários omatídeos que são pequenos olhos, né? A antena que tem o olfato e a parte da direção e o olfato e o tato da abelha é muito aguçado por causa dessas antenas e as antenas quando a gente trabalha também a classificação das abelhas existem algumas às vezes que se classifica pelo número de gominhos que tem na antena, né? E depois nós temos a mandíbula algumas abelhas elas usam isso para defesa na colônia nós conseguimos ver isso com facilidade por exemplo quando uma apis ou qualquer abelha vem entrar numa caixinha de jataí as jataís seguram nas asas ou no corpo da abelha e ela não larga mais porque a mandíbula fica presa e ela corta e então a jataí acaba morrendo junto com aquele predador mas ela não solta outras abelhas quando a gente vai fazer o manejo nós temos que usar chapéu sabe aquele chapéu do pescador que usa que tem um tule então a gente costuma usar principalmente para mandaguari abelha canudo abelha borá tem outras abelhas aqui que no estado não tem outras tem acho que a truculenta também que a gente tem que usar essa proteção porque senão ela usa a mandíbula né e machuca não ela tem muita força nessa mandíbula e por exemplo a borá ela entra nos orifícios no ouvido e vai mordendo as outras também então por isso é indispensável usar essa proteção o chapéu com o tule tá devido a a mandíbula e e ela é muito forte o próximo slide esse aqui está falando da da glândula sericígena então a abelha alimenta-se de mel ela alimenta normalmente de 10 quilos de mel para produzir 1 quilo de cera algumas é mais outras é menos mais ou menos é isso tá então quando nós estamos fazendo manejo em abelhas sem ferrão é importantíssimo é colocarmos cera para as abelhas também tá então se nós fizermos ou comprarmos cera mista a cera mista é feita com cera de ápice melífera e cera de abelha sem ferrão essa cera é essa cera que é a mais indicada para ser usada no manejo com as caixas quando uma caixa está fraca tem pouca população a gente coloca além de alimento cera né e isso desenvolve muito rápido e ajuda muito na criação e se falarmos olha tem que comer muito mel para produzir a cera então a gente vai estar ajudando muito na produção daquele enxão na primeira foto a gente vê que a glândula é essa as abelhas sem ferrão produzem o mel no dorso do abdômen já a apis melífera produz a cera perdão a apis melífera produz a cera abaixo do abdômen né então é uma característica bem diferente entre as duas espécies a foto do meio a gente tem um ninho de marmelada a marmelada amarela no centro essas bolinhas menores são os potes de mel pote de mel e pote de pólen é revestido com cera e essa abelha usa muito muita cera porque vocês observam que esses potinhos né de do do alívio para colocar o mel são pequenininhos em grande abundância e também o ninho é feito com opérculos bem pequenininhos né elas colocam fazem um local um coxinho bem pequenininho um potinho bem pequenininho onde a rainha coloca o ovo e depois elas tampam com cera e a estrutura que fica ao lado dessa caixa esses tubos é um tubo onde ela guarda o pólen e vocês observam que a quantidade de pólen normalmente na marmelada é em maior oferta do que o mel né a Karine disse que o mel dessa abelha é muito espesso né e tem uma característica muito diferente por exemplo da abelha jatai e o pólen dele é muito saboroso então a gente pode criar também essa abelha para oferecer pólen para outras abelhas que estejam necessitando de pólen como alimentação proteica tá e na última foto a gente vê uma caixa de jatai que a gente vê também no primeiro momento os potinhos o ninho que é feito com grande quantidade de cera que tem esses envólucros amarelos que servem para proteção e para termorregulação do ninho dos ovos e depois a gente vê também os potinhos todos feitos de cera onde ela armazena o mel e o pólen né então por isso a importância de oferecermos cera e a importância de entendermos a importância da cera na criação de abelhas sem ferrão o próximo slide a gente está falando já dos materiais que essas abelhas recolhem para fazerem o ninho né algumas como nós dissemos os meliponíneos a diferença de uma espécie para outra é muito grande né então alguns produzem essa primeira foto está mostrando um ninho aéreo aonde elas fazem a cera coleta de resina fazem o própolis aí elas juntam o própolis com a cera e fazem o cerume e alguns vegetais também para fazer essa abertura essa a colmeia né essa estrutura onde vai ficar a colmeia né é outras abelhas coletam barro misturam com o própolis e fazem o batume ou o geoprópolis né que é para a estrutura interna da abelha também para a entrada né a última foto a gente está mostrando a foto de uma urussu boi que além de dessas resinas de colocar cera ela coloca também sementes na entrada do seu ninho né essa parte alaranjada são sementes se vocês derem um zoom vocês vão ver que são sementes né e outras também abelhas coletam esterco né e outros materiais o Matheus vai falar sobre isso e outros materiais que podem contaminar a colmeia é para dar um exemplo de abelha que coleta esterco é a arapuá aquela abelhinha pretinha né que gruda no cabelo aquela arapuá ela produz mel mas não se recomenda a gente tomar aquele mel porque pode dar infecção intestinal antigamente as crianças e o pessoal comiam né mas hoje em dia a gente não tem um metabolismo tão forte né e é muito perigoso a gente comer o mel da arapuá tá o próximo slide aqui a gente só dá um exemplo de como são as entradas das abelhas e como a gente observou ela retira da natureza várias coisas que ela pode usar na entrada da sua colônia né a primeira é uma é uma mandaçaia então ela retira barro né da natureza e com resinas e ela faz uma entrada ornamentada na na sua colônia outras abelhas é mais resinosa como a tetragona claves que é a borá é mais resina mais própolis que ela utiliza na sua entrada a mirim ela utiliza também mais própolis e mais resina um pouquinho de cera também e isso é para demonstrar que quando a gente começa a estudar as abelhas sem ferrão e começa a ter mais curiosidade é interessante nós estudarmos as entradas dos ninhos porque uma entrada já dá para você saber qual é aquela espécie que habita aquela colônia tá então é quando você estuda bem as entradas você vai já ter uma certa certeza qual abelha está dentro da colônia tá então quando a gente começa a estudar as abelhas é interessante a gente fazer o estudo das entradas tá tem vários livros e vários artigos que tem esses estudos tá o próximo slide como eu disse para vocês as abelhas elas usam elas não tem ferrão os meliponinhos mas eles têm como se defender né de uma forma ou de outra é aqui tem um exemplo da tataira ou então macaga-fogo óleo de vidro que são abelhas que tem um líquido e esse líquido é corrosivo então ela espelha esse líquido e esse líquido queima dá até queimadura de terceiro grau é o que a gente vê nessa foto né as costas do rapaz tá toda com bolinhas queimadas né se você aproximar você vai ver que é igual uma queimadura e é perigoso porque quando ela coloca essa substância não queima de imediato vai queimar um pouquinho depois então se você não conhecer a abelha estiver ali mexendo com ela mexendo na entrada e ela vier pousar em você nem sempre você vai ver que ela tá queimando deixando aquele líquido aquela substância que vai causar queimadura tá então por isso é interessante quando a gente estudar primeiro as abelhas pra depois começar a trabalhar com elas ah eu vou eu vou trabalhar com abelha sem ferrão então não tem perigo não é assim existem abelhas que podem é causar queimadura de terceiro grau igual é exemplo desse desse rapaz tá e a gente tem muitos casos assim tá então a gente tem que ter cuidado e saber com qual abelha nós estamos lidando tá próximo slide agora falando das abelhas que vivem em colônias né qual é a função da rainha a função da rainha principal é a postura de ovos né é apenas a rainha que vai botar ovos férteis pra continuação da colônia né é ela bota muitos ovos aí vai depender da espécie muitos ovos por dia e isso vai manter uma população é viável e produtiva então quando estivermos trabalhando com qualquer tipo de abelha é a gente deve observar fazer o monitoramento da rainha essa primeira foto é de uma jataí de uma rainha de jataí então a gente vê que o abdômen é muito maior que a operária é três vezes maior então numa colônia é facilmente reconhecida quando você vê uma rainha tá a princesa que você pode até confundir com uma operária ou com um zangão mas a rainha o abdômen é muito maior então dá bem pra você olhar acima essas abelhas mandaçaia que são pretinhas com amarelo também no centro nós temos uma rainha e que ela está indo pra um pra um pra um alvéolo pra fazer a postura né é e a última é de uma urussu amarela também que a rainha está prestes a fazer postura tá próximo slide as operárias então as operárias que fazem ajudam na manutenção da colônia quando estivermos trabalhando com a produção da colônia a gente tem que observar o número de abelhas como está a movimentação porque elas são essenciais pra produção pro desenvolvimento da colônia tá as abelhas sociais elas fazem quando elas nascem elas saem já do do orifício que elas estavam ela já começa a limpeza corporal a limpeza do alvéolo e aí por diante aqui está descrito conforme a idade conforme a idade vai passando vai mudando as atividades de uma abelha tá então primeiro é a limpeza depois é a incubação dos ovos ela vai ajudar na alimentação desses ovos vai fazer cera vai fazer a limpeza dos discos das crias aí ela também vai ajudar na construção né ela além de produzir a cera ela produz também os alvéolos aonde vai se colocar dos ovos os alimentos o pólen né o pólen e o mel depois por exemplo no caso da jataí quando se eclode uma abelha aquele alvéolo ele desmancha o local e refaz outras já não mas a jataí ela refaz aquele local para a rainha colocar novamente ali naquele local onde já saiu uma abelha quem faz isso são as operárias né depois numa idade mais avançada ela já vai ser parte da guarda do ninho das abelhas então por exemplo essas tataíras elas já vão sair da colmeia para fazer o serviço de guarda para proteção da colônia outras abelhas a jataí em torno o guarda fica voando em torno da colônia sempre tem algumas abelhas se vocês ficarem monitorando vocês vão ver algumas abelhas que ficam meio parada ela não entra não sai ela fica em torno da colmeia então observando se há algum ataque para ela fazer a defesa da colmeia né o próximo é o último coisa que uma abelha faz é a coleta de néctar e pólen que ela sai voa e volta para a colônia tá é a idade mais avançada da abelha próximo slide é o zangão o zangão é o macho das abelhas né ele chama a gente chama ele de zangão ele a principal função de um zangão é copular com a rainha é fertilizar os ovos da rainha e essa cópula na maioria das vezes é feita no voo né que a gente a princesa sai para um voo nupcial e é copulada com o zangão né nos meliponines normalmente é ou quase unicamente existe alguns relatos mas quase sempre a cruz é feita com um único macho já na apis são vários machos nesse voo nupcial já nos meliponines nas abelhas sem ferrão normalmente é um único macho para fertilizar uma rainha então ele vai morrer depois da cópula porque o aparelho reprodutor vai continuar fixado no aparelho reprodutor da fêmea da rainha né então ele vai morrer porque vai sair a limpa no intestino e ele vai morrer tá ele não tem corbícula então ele não coleta alimentos quem dá o alimento para eles são as operárias tá por isso que quando há falta de alimentação elas expulsam o zangão de dentro da colmeia porque ele só vai estar comendo enquanto ele espera algumas espécies enquanto ele espera ele está dentro da colmeia então elas expulsam se tem pouco alimento se tem muito alimento elas ainda continuam ali com o zangão alimentando deixando ele conviver né em algumas espécies outras já não tá próximo slide aqui está o desenvolvimento da de uma larva né desde o ovo é importante nós sabermos quanto tempo demora para uma abelha eclodir porque quando vamos fazer a divisão de uma colmeia quando vamos fazer o manejo nós temos ou então quando vamos fazer uma nova rainha a gente tem que saber qual é a idade da cria para a gente fazer determinados manejos então para a produção de rainha nós precisamos de um ovo até três dias aqui está mostrando o primeiro é um ovo de cinco dias né então de três dias até quatro dias ele está em pé quando ele está em pé que a gente até cinco dias a gente pode retirar aquela larva e colocar em uma outra cúpula onde a gente vai colocar mais alimento mais gelé real e aí a gente vai ter uma rainha né isso é um modo de fazer rainha tem outros modos então a gente tem que estudar quando a gente começa a trabalhar com as abelhas para ver para saber quantos dias demora uma abelha a nascer né essa foto que tem embaixo que está amarelo e tem os pontinhos brancos os pontinhos brancos são os ovos de até cinco dias eles estão em pé ainda então esses ovos aí a gente poderia retirar e colocar em uma outra cúpula colocar geléia real e fazer uma rainha né aí depois continuando a gente tem várias abelhas que tem uma quantidade de dias diferentes de nascimento por exemplo a jataí normalmente são 35 de 35 a 36 dias a mirim que é uma abelha bem pequenininha que normalmente a gente chama de lambiólios ela leva 35 dias já as meliponas que são as montaias as manduris elas levam 50 dias e esses dias podem mudar conforme a temperatura ambiente tá ele pode diminuir ou aumentar conforme a temperatura ambiente são dias aproximados tá bom o próximo slide próximo slide nós vamos estar falando do tempo de vida da abelha né normalmente quando uma das perguntas que mais se faz é isso quanto se vive uma abelha então uma abelha rainha ela pode viver um, dois, três anos ou até mais é dependendo do clima da alimentação mas de um a dois anos ela vive os meliponines a abelha rainha não voa é uma diferença também das abelhas com ferrão as abelhas com ferrão a abelha rainha voa já os meliponines as abelhas sem ferrão a rainha não voa e ela vive essa quantidade de anos devido a alimentação que é exclusiva geleia real e é dada ela se alimenta as operárias que dão essa comida diretamente para a rainha tá aí as operárias quantos anos quanto tempo elas vivem a operária vive de 40 a 45 dias isso também depende da espécie depende da alimentação da temperatura da movimentação da colônia o zangão o zangão já vive mais o zangão vive 90 dias né o trabalho dele é menor tal então dependendo da alimentação que ele tem da temperatura ele também pode até viver mais tá isso é assim a média de vida das abelhas e aqui quando a gente fala de geleia real a gente vê já nas abelhas o quanto ele se alimenta é importante né então a mudança a idade da rainha muda muito em relação à idade da operária né e isso é devido à alimentação né então por isso a importância da geleia real que é um produto né das abelhas de grande valor comercial e alimentício e nutricional próximo slide é outra pergunta que nós quando se fala em abelha é isso quanto se voa uma abelha uma abelha ápice aquela de ferrão ela voa vários quilômetros né três quilômetros até cinco a gente faz uma média na produção de um quilômetro e meio dois mas ela voa muito já as abelhas sem ferrão o raio de voo é menor né elas voam uma área menor então por isso da importância de saber quantas abelhas voam pra gente saber aquele campo de alimentação que nós temos né a gente tem uma alimentação suficiente pra colocar essas caixas então a gente anda ao redor vê a vegetação e depois a gente vai ter noção da alimentação do entorno pra gente colocar as caixas tá as abelhas maiores como os meliponins eles voam mais por exemplo a mandaçaia pode voar até dois quilômetros a meliponins cutelaris dois e meio já a jataí ela não colocou aqui mas a jataí ela voa até já vi relatos de até um quilômetro mas acho que é bem menos assim as plebeias as abelhas mosquito 800 metros as mirins né a mosquito que é a menor mirim que é aquela que que fica no nosso braço quando a gente tá suando aquela abelha é 500 metros então quando formos criar essas abelhas a gente vai saber que elas estão forrageando bem próximo das caixas então próximo da caixa tem que ter oferta de flores pra alimentação dessas abelhas tanto flores como é água o próximo slide o próximo slide sobre legislação a gente vai passar rapidinho só falar que aqui em Mato Grosso do Sul a gente segue a legislação federal sobre a produção de mel das abelhas sem ferrão a gente não tem uma legislação estadual sobre produção de mel de abelhas sem ferrão né então a gente tem que desumidificar o mel até chegar a 20% tá porque depois a gente vai ver ele é mais úmido que isso tem uma quantidade de água maior aqui a gente tá tem que lembrar né que a abelha sem ferrão é um animal silvestre então ele entra na lei na lei federal 9.615 de 15 9.605 onde tá na lei dos crimes contra a fauna que tá as abelhas ali então a gente é a gente não pode é destruir a mata auxiliar perseguir caçar é usar é tudo sem essência ambiental é tudo que a gente invadir né de meio ambiente ou é ou é danificar o meio ambiente a gente entra na lei dos crimes ambientais e aí tá os animais nativos como as abelhas meliponines são nativos a gente entra na lei dos crimes ambientais que se for pego a gente tem a detenção de seis meses a um ano mais multa tá é também isso se aplica quando a gente vai a gente não pode retirar os ninhos das matas os ninhos principalmente os ninhos em árvores vivas totalmente proibido né é a gente vai usar depois a gente vai falar as iscas mas ir na na vegetação na mata e retirar e abrir um tronco para retirar o ninho é um crime ambiental e como agora a gente já tem as iscas isso não é necessário as abelhas que estão nas árvores elas vão enxamear e vão servir para continuar a população na natureza para aumentar a biodiversidade a genética a diversidade genética da espécie então não se recomenda não é interessante todo meliponicultor não faz isso ele pega as abelhas dele em iscas ou compra o seu enxame o próximo slide aqui a gente tem uma a lei aqui do estado a gente como a gente a gente se a gente tiver até 50 caixas a gente pede autorização para o órgão ambiental que aqui no caso é o Imaçu para a criação das caixas e depois a gente faz um cadastro no nosso órgão de defesa sanitária aqui no estado que no estado chama-se Iagro cada estado tem um nome diferente mas é o órgão de defesa animal de cada estado aqui na Iagro a gente preenche uma ficha faz o cadastro aí o funcionário da Iagro vai até o meliponário tira um ponto de GPS e o meliponário está cadastrado com o cadastro é possível depois a gente transportar essas caixas fazer o GTA porque a gente só pode fazer o transporte com guia de transporte animal igual se a gente for transportar uma vaca um equino a gente tem que ter uma guia de transporte animal mesma coisa as abelhas então a gente só vai ter essa guia se nós tivermos o cadastro no órgão de defesa sanitária tá o órgão de defesa sanitária a responsabilidade dele é para monitorar as doenças né e as doenças dos animais podem ser transmitidos para o ser humano né então isso é muito importante o órgão de defesa sanitária né no Brasil e nos estados e no caso da de produção de abelhas existem várias doenças que podem ser transmitidas de abelha por abelha né se a gente compra um enxame contaminado tem tem bactérias que podem ser transportado nessa colônia então por isso da importância desse cadastro é a conservação das espécies o que mais esses órgãos toda vez que houver mortandade das colônias o meliconicultor tem que avisar os órgãos de defesa sanitária porque aí dependendo aí é os técnicos vão até o local e vão verificar a causa da morte né dependendo da causa da morte a necessidade de avisar o país inteiro que está tendo alguma doença nova ou não ou então vai ser tomadas só providências locais mesmo e aqui no país inteiro há grande mortalidade de abelhas devido a agrotóxicos né elas são contaminadas e mortas se você não tiver um registro no órgão de sanidade e não avisar esse órgão quando essas abelhas morrerem esse órgão coletar essas abelhas enviarem para o laboratório e ter a comprovação que essas abelhas foram mortas por agrotóxicos vocês não vão ter como entrar na justiça e ressarcir o dinheiro né do prejuízo que o meliponicultor levou pela morte por agrotóxico então também é importante por isso a emissão de GTA eu já disse próximo slide aqui é quando se tem mais de 50 abelhas você tem que fazer um cadastro federal aí você entra no IBAMA lá tem uma página e você preenche o cadastro e não é necessário você ter a mais de 50 se você tiver uma colmeia você já pode fazer o cadastro mas obrigatório é até 50 existem leis aí que estão para serem publicadas e levadas no congresso natural é de mudar um pouco a legislação mas por enquanto é isso que está valendo próximo slide o transporte de colônias isso é muito importante é se nós começarmos a criar quando a pessoa compra uma nova colônia ou quando a pessoa pega na isca coloca aquela colônia tem uma colônia a vontade dela porque ela começa a estudar começa a ver a diversidade de espécies as diferenças que tem então ela fica entusiasmada com essa criação e a tendência é ela comprar mais enxames e por exemplo a boca de renda que é uma abelha linda que tem uma entrada como se fosse uma renda só que essa abelha por exemplo ela não é do estado de Mato Grosso do Sul eu como meliponicultor eu jamais posso comprar essa abelha essa abelha ela não vai resistir a essa temperatura a ao ambiente que tem aqui e uma outra coisa não vai ter zangão para acusar com aquela rainha né então a gente vai aquela aquela caixa depois a tendência é morrer então você comprou uma linda abelha maravilhosa que com poucos anos a tendência é morrer porque aí vai ter só filhos da rainha e aí vão cruzar com se tiver uma outra uma outra princesa e tal e com sanguinidade vai acabar morrendo né e também existem abelhas que tem características específicas que não não suporta determinadas altitudes então altitude clima então além da consanguinidade a gente tem esse problema por isso que quando formos começar a criar e ah eu já comecei com a jataí o interessante é começar com a jataí que tem em todos os locais é fácil manuseio e fácil captura nas iscas é começar com a jataí e depois a gente vai estudando vai vendo que abelhas tem no entorno e aí a gente vai adquirindo novas colmeias né com pessoas do mesmo estado ou do outro estado mas que tem a mesma espécie aí aí tudo bem mas caso contrário não se deve comprar abelhas de outra localidade tá que não tenha no nosso estado é a gente precisa a gente pode comprar colônias de outros locais só que tem que ter a guia de transporte animal que a gente já falou que é feita no órgão de sanidade a gente precisa de autorização de transporte pra transportar as caixas o outro quando a gente vai comprar tanto o meliponicô o comprader como o vendedor tem que ter o cadastro porque senão não é possível fazer a transferência de uma guia de transporte animal então não dá pra eu colocar retirar do meu plantel e colocar no outro plantel por isso os dois tem que ter cadastro né a escolha eu já disse das escolhas que é muito importante é que a gente só deve criar abelhas da nossa região próximo slide a instalação do meliponário a instalação do meliponário a gente precisa de local aqui tá a definição do que é um meliponário conforme a legislação atual é o local destinado pra criação de abelhas silvestres que vai ter várias colônias daquele local e que vai ser possível fazer o manejo daquela espécie né próximo slide aqui como a gente vai escolher o local pra colocar as nossas caixas onde vai ser o nosso meliponário a gente tem que ter um local que tenha oferta de flores de alimentação né de oferta de néctar e de pólen de água de boa qualidade não basta ter água tem que ter uma água de boa qualidade o pasto apícola e aí a gente lembra né conforme a espécie ela vai voar menos quilômetros ou mais e depois também escolha de espécies da região né próximo slide o próximo slide é como obter um enxame né pra gente colocar aí um enxame de marmelada dentro de uma caixa didática então essa caixa é toda transparente e depois ela tem uma uma proteção de madeira que a gente reveste essa caixa ela não fica aberta ela a gente abre só pra demonstrar pra uma aula ou pra fazer educação ambiental tá como conseguir um enxame pra colocar dentro dessa caixa né a gente pode comprar igual eu já disse pode fazer resgate de colônia como é o resgate o resgate por exemplo tem uma construção e tem abelhas dentro da parede dentro de algum oco dentro da construção então aí a gente vai estar fazendo o resgate a gente vai salvar aquele enxame de ser exterminado tá então esse é o resgate que a gente fala ou então uma árvore caiu na rua ou em algum local e aquele enxame está preste a morrer então a gente vai faz o resgate daquela colônia e coloca em uma caixa pra manejo tá é outro a forma é fazer iscas pets né que a gente vai falar logo em seguida a próximo slide por favor é a isca pet como é feita uma isca a gente precisa de um recipiente limpo é e que seja proporcional por exemplo ah eu quero pegar jataí então eu vou fazer e é armadilha em em um quilo e meio que é que consiga por exemplo essa aqui é uma garrafa de refrigerante de um litro e meio dois litros então dá pra pegar uma jataí se for uma mandaçaia tem que ser garrafas maiores se for uma elaborar tem que ser garrafas maiores então conforme a espécie que eu desejo pegar eu vou fazer uma isca menor ou maior tá aí o que que precisa pra fazer a isca um recipiente limpo e seco o extrato de própolis que é esse recipiente aí com um líquido escuro o extrato de própolis é feito depois a gente vai falar do como é feito essa garrafinha pra fazer a boquinha da pra entrada da isca o jornal e um saco preto porque tem que manter o ambiente o próximo slide o mais próximo da do local então elas vivem em ocos de madeira né ou então tem algumas abelhas que elas fazem o ninho subterrâneo então mas lá é escuro tem proteção de chuva que não entra água e tudo mais então a isca vai imitar o ambiente natural então não pode você colocar pouco jornal ou o material que você cobriu primeiro você colocou o jornal primeiro você coloca aí o extrato de própolis dentro da da garrafa deixa secar depois você cobre ela com jornal com várias folhas de jornal e por último coloca o plástico que pode ser uma lona plástica velha ou um saco de lixo preto e você cobre porque ali vai ter a proteção de chuva de sol né então aí a gente tem um exemplo aqui voltando nesse nesse primeiro slide tá beleza o próximo slide depois que nós capturamos a a a abelha aqui mostra essa primeira garrafa era uma isca aí a gente já retirou a proteção a gente já retirou o jornal e a gente já retirou o o plástico e aí já tá a garrafa pet que tem um ninho de jatai né então na outra foto essa isca já foi aberta e dá pra perceber que perto do bico da garrafa tem o ninho e acima está o alimento da colônia né que é o mel e o pólen então próximo slide no próximo slide essa primeira foto a gente retirou o ninho e já tá colocando dentro da caixa e do lado a gente separou o pólen e o mel né porque a gente não pode deixar ali junto porque aquele mel e aquele pólen vai escorrer pras crias e vai atrair florídeos vai atrair formigas então a gente retira o alimento que tá ali a não ser que o alimento ele esteja ainda preservado os potes não tenham sido abertos se estão todos protegidos com cera não está vazando aí você pode colocar um pouquinho naquele alimento mas o mais indicado que a gente indica é colocar apenas o ninho dentro da caixa e depois colocar uma alimentação artificial ali pras abelhas tá porque aquele mel vai escorrer a outra a outra imagem da foto a outra foto já mostra que depois que colocamos ela numa caixa racional a gente tem que proteger essa caixa passa fita pra não ter incidência de ataques de florídeos ou de mosca soldado né então a gente tá protegendo a caixa de formiga então esse é o recomendado o próximo slide próximo slide é de agradecimento tá muito obrigado as perguntas a gente responde no final tá qualquer dúvida a gente vocês podem entrar em contato através desse telefone que é o local do meu trabalho e a gente responde as perguntas e é muito bom trocar experiências então eu estou sempre aberta a conversar sobre abelhas né muito obrigado Carlos pode colocar agora a apresentação do Matheus a gente vai continuar agora com a apresentação do Matheus tá ele vai terminar a apresentação Olá eu me chamo Matheus tudo bem eu sou estudante de graduação da UFMS em parceria com a Graer estou apresentando o trabalho sobre cuidados de rotina em meliponárias e manejo geral de espécies pra você fazer o manejo dessas colônias você tem que levar algumas precauções tem que ser um dia com temperatura amena que não vai estar implicando é ou muito calor ou muito frio é um dia sem chuva você tem que evitar alguns movimentos duscos pra fazer o manejo pois você pode estar danificando as crias ou tá deixando o enxame mais defensivo tem que levar em consideração a posição das crias pois as crias elas são elas têm espiraculos pra elas respirarem então se você tá virando mudando de posição essas crias possivelmente elas vão estar morrendo então é um fato bem importante pra ser levado alguns cuidados que vai ter na rotina pra você fazer o manejo você tem que evitar sempre a morte por esmagamento ter sempre paciência cautela é sempre interessante fazer a revisão a cada 30 dias ou a cada 15 dias cada 30 dias geralmente a revisão de controle a cada 15 dias é quando você faz uma divisão e você tem que estar verificando se o enxame tá se desenvolvendo então alguns cuidados tem que lembrar sempre em consideração que as abelhas sem ferrão elas depositam o lixo dentro da colmeia diferente da abelha sem ferrão ou da abelha com ferrão então é sempre interessante você tá removendo esse lixo alguns invólucros ressecados ou almofados que às vezes por alguma causa aconteceu é sempre interessante estar retirando algumas espécies como as meliponas elas depositam um excesso de batume então tem que estar fazendo o manejo e retirando esse excesso e também algumas espécies depositam muita umidade dentro da colmeia isso também não é interessante você tem que sempre estar observando quando for fazer o manejo se há uma presença de rainha na verdade é mais fácil estar observando se não viu a rainha se tem cria nova você tem que estar sempre observando a quantidade de abelhas desse enxame se o enxame tá se desenvolvendo se o enxame tem disponibilidade de alimento pra ele se desenvolver se o enxame não tem nenhum inimigo natural exemplo de foríde ou entre outros então você vai estar sempre fazendo o manejo necessário de acordo com cada colmeia um exemplo da colmeia ímpar que é uma colmeia bem usada entre os meliponicultores do Brasil é uma colmeia que é bem bacana pois de acordo com a necessidade da abelha você vai estar adicionando um sobreninho ou uma melgueira então dependendo do período de florada ou período de ósica 6 você vai adicionando ou retirando espaço lembrar sempre levar em consideração que a abelha ela é muito é necessita muito de espaço mas você não pode dar muito espaço pra ela porque ela é muito sensível é a temperatura então você vai aumentar espaço diminuir espaço conforme a necessidade do enxame algumas técnicas é fazer alimentação artificial pra estimular o enxame a crescer ou em um período de entre safra que ele não vai ter alimento disponível necessário existem dois tipos de alimentação existem alimentação energética e alimentação proteica que eu vou estar detalhando um pouco mais pra vocês como isso funciona então a alimentação artificial energética como que ela funciona você tem que sempre levar em consideração que se tiver melgueira a abelha não sabe que isso ali é uma alimentação energética que não é pra ela estocar esse alimento ela vai sim estocar então você tem sempre não pode ter melgueiras quando você vai estar alimentando senão você vai estar contaminando o mel e o mel vai estar perdendo sua qualidade vai estar adulterando ele você deve ser preparada e usar essa alimentação energética no máximo 10 dias que ela pode estar ali azedando e estragando manter sempre ela refrigerada até o ato de alimentar elas aqui um exemplo como fazer uma alimentação bem básica de uma alimentação energética que nada mais é alimentação um pra um que é um litro de água pra um quilo de açúcar basicamente fazer uma mistura homogênea e misturar bem isso no litificador ou seja onde você conseguir misturar e está pronto um tipo de alimentação energética aqui um outro tipo de alimentação energética que é adicionado com ácido cítrico que pode chamar de xarope invertido que é nada mais um pra um de água e açúcar e um grama de ácido cítrico pra cada quilo de açúcar existem alguns tipos de alimentadores um exemplo é o alimentador tipo roso que é bem fácil não precisa mexer na coméia pra fazer essa alimentação o interno que é um alimentador que é mais fácil de ser feito vai ter que fazer um manejo na coméia pra você estar colocando dentro da coméia e o coletivo que é um alimentador meio complicado pois tem muitas abelhas externas que podem estar pilhando então você pode estar alimentando às vezes as abelhas do vizinho que não é interessante a alimentação proteica ela é importante para as abelhas pois ela simula o pólen que é o alimento sólido das abelhas que ele possui fonte de proteínas vitaminas lipídios e minerais que ele é essencial para as larvas e operárias jovens ele é encontrado em várias diversidades de plantas que ele vai ser um alimento ao longo do ano ele é de maior diversidade pois ele supra as entidades nutricionais vai ter vários tipos de árvores que dá o pólen cada um com um teor de proteína um teor de vitaminas entre outros diferente as fontes artificiais que vai auxiliar na manutenção da salidade das colônias nada mais você vai fornecer pólen de ápice que pode ser fornecido que é mais fácil de ser coletado ou também da própria espécie de abelha sem ferrão caso você tiver você vai fornecer isso em época de escassez de florada que a abelha não vai estar entrando esse pólen então ela vai precisar de alguma coisa que vai meio que tentar suprir a carência de pólen para o enxame não se afinar para ele o enxame conseguir se desenvolver e é sempre interessante você conhecer a procedência do pólen para que você nunca contamine suas enxames aqui um exemplo de fornecimento desse pólen você pode fazer bombom de pólen que nada mais é que pegar o pólen e fazer bolinhas com ele e mergulhar ele na cera que elas vão estar usando nessa cera e vão estar consumindo esse pólen lembrar sempre que o pólen da abelha que ela vai consumir é sempre fermentado então se você fornecer um pólen não fermentado possivelmente vai ter um maior chance de rejeição uma quantidade legal para você estar fornecendo dessa dieta proteica é de 30 a 50 gramas por semana de acordo com a necessidade da colmeia as colmeias fortes ela vai ter uma maior quantidade pois ela vai precisar de mais e sempre observar o consumo se a abelha estiver precisando você suprir mais se estiver sobrando dá menos fortalecendo as colmeias vou estar dando algumas dicas de como está fortalecendo essas inchadas então existem algumas estratégias de fortalecimento como eu já disse são alimentadores proteico energético para o enxame estar se desenvolvendo e crescendo uma estratégia também de fortalecimento você pode estar fornecendo tanto cera de ápice ou ceramista ou o próprio cerume que elas vão estar utilizando e vão estar gastando menos energia para estar produzindo essa cera também em enxames fracos podem estar dando o disco de cria madura que está fortalecendo com abelhas jovens para o enxame estar se desenvolvendo aí uma coisa bem importante de estar aprendendo é a cria verde e a cria madura pois a cria verde e a abelha vai demorar mais tempo para nascer e a cria madura já são abelhas que já estão em pré-nascimento também dá para trocar de lugar com comé da mesma espécie você vai estar fortalecendo esse enxame com campeiras de outro enxame alguns predadores e inimigos naturais existem também alguns predadores naturais que são bem maléficos para as abelhas como o exemplo de formigas sapos aranhas lagartixas e cada um existe em algum tipo de prevenção exemplo funis na entrada da comé que vai dificultar na lagartixa estar comendo as abelhas a formiga está subindo ali cavaletes também 50 cm do chão com óleo queimado ou a graxa que vai estar dificultando esses inimigos naturais subirem nesse cavalete o forídeo que é um grande inimigo natural que os adultos eles parecem pequenas moscas eles não causam dano só que como ele vai fazer a postura e as larvas vão se alimentar ali do pólen e de larvas de abelha então isso vai estar causando um malefício e os ovos deles eles vão se proliferar nos potes de alimento acontece uma eclosão que é bem rápido após 12 a 18 horas o ovo adulto cerca de 10 dias e as larvas vão se alimentar de pólen e pulpas uma prevenção é evitar romper os potes de pólen e mel quando abre a colônia vedar sempre as frestas da colmeia com fita adesiva para forídeos também dá para usar armadilha de vinagre de maçã tirar manualmente com a mão fortalecer a colmeia para que ela consiga dar conta sozinha talvez desses inimigos naturais e uma técnica é colocar o vinagre em um pote e na tampa desse pote ter pequenos furos a mosca soldado negro que é uma mosca grande ela bota ovos na fresta da caixa de entrada larvas grandes aproximadamente 2 ou 3 cm ela vai se alimentar de sujeira da colmeia ela pode não causar prejuízo somente quando forma lama na colmeia recomenda-se retirar então essas larvas esses ovos e secar com papel toalha então a prevenção também é vedar com fita adesiva danos na madeira também como exemplo do cupim que vai estar danificando a colmeia então vai estar diminuindo a vida útil da colmeia então é técnica de utilizar madeira resistente pintar a colmeia com verniz ecológico tinta que não vai danificar a vida das abelhas ou tinta sintética livre de metais pesados e também o verniz ecológico você pode pintar tanto dentro quanto fora da colmeia um inimigo natural também é a abelha limão que são abelhas assaltantes ela não tem curvícula então ela depende só do saque ela não vai fazer a polinização existem 23 espécies na região neutropical ela libera um feromônio com odor de limão que esse feromônio desorienta as abelhas que estão sendo atacadas podem estabelecer sua colônia na colônia que foi invadida e a primeira elas roubam o alimento larval dos de cria depois o pólen e o mel vou estar dando continuidade e falando um pouco sobre colheita beneficiamento e comercialização de produtos sobre produtos da meliponicultura então uma introdução os produtos diretos são mel e venda de colônias os produtos são pólen própolis geoprópolis cerum e o uso de produtos na meliponicultura em diferentes áreas como a indústria alimentícia a indústria farmacêutica e de cosméticos o que vem a ser o mel o mel então entende-se por mel o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou secreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas que as abelhas recolhem transformam combinam com substâncias específicas próprias armazenam e deixam madurar nos falos da colmeia então aí um exemplo de potes de mel de abelhas sem ferrão uma característica do mel das abelhas sem ferrão que a umidade é entre 25% e 35% tem uma alta acidez na maioria das espécies é de baixa viscosidade sabor e aroma agradáveis e coloração vai depender da florada predominante uma colheita do mel você tem que ter boas práticas tem que higienizar os utensílios usar máscara de aleco e touca descartável escolher adequadamente o local para implantar o meliponário e as espécies a ser trabalhadas algumas fontes de contaminação que não vai ser legal ter no mel então você tem que evitar criadores de animais por causa de alguma impureza ali que elas podem estar coletando resíduos de lixo algum esgoto alguma coisa que vai poder estar contaminando o seu mel a extração do mel das abelhas nativas é feito na casa do mel ou em miliponários seguido as boas práticas e deve ser realizada de forma rápida a fim de evitar as contaminações a extração do mel pode ser feito é bem comum o pessoal fazer pela perfuração dos potes e escorrimento só que é uma prática bem sujeita a contaminação então pois como existem sujeiras na colmeia as abelhas sem ferrão elas depositam suas fezes dentro da colmeia pode haver a contaminação que isso não vai ser interessante então é bem interessante fazer a extração do mel usando ou uma bomba de sucção ou uma seringa descartável o procedimento do processo da abelha sem ferrão é desumidificação pasteurização refrigeração e maturação a desumidificação que é um processo realizado em máquinas especiais ou em salas de desumidificação é um processo que dura entre 12 e 18 horas nada mais vai ser se retirar a umidade desse mel abaixando para menos de 20% ficando como um mel de ápice que assim vai poder ser comercializado em temperatura ambiente sem ele estragar a pasteurização que é um aquecimento do mel para eliminar os micro-organismos presentes nele que vai evitar a fermentação que isso vai exigir um controle rigoroso de temperatura e ele pode ser armazenado em temperatura ambiente também até a abertura do frasco a refrigeração você vai manter em temperatura entre 2 e 4 graus para evitar a fermentação é uma prática que dificulta os comerciantes devido a logística de transporte pois você vai ter que transportar ele refrigerado a embalagem que é uma coisa para fazer a comercialização tem que sempre pensar em um material que vai ser atóxico e é sempre legal pensar em alguns estudos dizem que é melhor pegar um frasco âmbar pois ele vai perder menos as propriedades do mel a rotulagem e a comercialização desse mel a rotulagem ela deve seguir as normas estabelecidas pelo órgão que vai fiscalizar que vai ser ou um mapa ou um órgão regional e podem ser órgãos estaduais na combinação do município ou federal para combinação em todos os estados então cada um vai partir da sua normativa um produto da colmeia é o própolis o própolis é um conjunto de resinas utilizado na proteção da colmeia ele vai evitar a proliferação de organismos é pouco estudada entre as abelhas nativas como existem várias espécies é bem interessante estudar essa própolis e em abelhas nativas podemos encontrar dois tipos de própolis que é a própolis pegajosa e a própolis pegajosa ela é bem grudenta que ela vai utilizar na elaboração de cerume ou a defesa contra invasores que essa abelha ela vai estar moldando ainda essa própolis pegajosa para ela estar utilizando posteriormente a própolis seca já é uma própolis utilizada mais na vedação da colmeia é um própolis que provavelmente ela não vai retirar dali aqui um exemplo na foto da própolis seca ali no canto vedando a colmeia deixando bem com a tampa foi retirada a tampa como é feita a colheita do própolis você pode fazer diretamente na raspagem na colmeia também tem coletores para facilitar a coleta desse própolis o geoprópolis ou batume que é uma mistura de própolis e barro a maioria dessas espécies do gênero melipona produz bastante geoprópolis é interessante retirar não só para facilitar o manejo futuro como também para elas estarem produzindo mais como você vai fazer o armazenamento desse própolis ou do geoprópolis recomenda-se você congelar eles pois os compostos bioativos vão preservar se ele tiver sido congelado alguns benefícios que o própolis traz para a gente ele reforça o sistema imunológico ele é ótimo antimicrobiano potente cicatrizante anti-inflamatório também temos o produto saburá ou samburá depende da região ela é uma fonte proteica vai sempre ficar próximo aos estes de cria é um produto fermentado que a abelha vai estar consumindo e alimentando suas crias o benefício que esse pólen das abelhas sem ferrão traz para a gente ele é rico em aminoácidos carboidratos saídos minerais lipídios e vitaminas ele possui um composto fenólico são falavonoides ácidos fenólicos taninos e tocopenólicos a origem geográfica do pólen é importante na composição nutricional pois dependendo da região você vai estar coletando algum tipo de pólen diferente de outras regiões o cerume que é uma mistura de cera resina e secreções salivares ele é usado na construção de potes de alimentos células de cria invólucro e tubos de entrada de algumas espécies então é necessário a abelha consumir 10 kg de mel ela produzir 1 kg de cerume então como eu disse no começo a importância de você estar trazendo para a colmeia já pronto esse cerume ou a cera para ela desenvolver o cerume o cerume pode ser utilizado na produção de pomadas na fabricação de atrativos também para fortalecer colônias como eu já disse vai ser a mistura de cera de ápice com cera de abelha sem ferrão se tiver cera de abelha sem ferrão só pode ser também ou pode ser só cera de ápice aí vai depender do que o melipolictor vai ter os atrativos que são uso de cerume própolis batume e álcool cereais para estar passando em isca ou na própria colmeia para às vezes estar fazendo algum enxame forçar a enxameação dele para esse local com o atrativo você pode estar vendendo esse atrativo pois as pessoas que não tem podem estar começando a utilizar ou as pessoas que às vezes tem podem estar fazendo uma troca aí para ela ter um atrativo de mais espécie quanto mais forte mais concentrado for o atrativo mais extratos de outras abelhas tiverem maior a tendência de ele conseguir funcionar aí um exemplo de alguns extratos como via hidatil buru sul jataí ou misto mandaçaia entre outros você também pode estar fazendo a venda das colmeias que ela vai ter um alto valor agregado para fazer essa venda tem que ser tudo certinho pelo órgão ambiental para fazer a venda tem que ter cadastro na secretaria do meio ambiente na defesa na defesa animal é necessário tirar a GTA para fazer o transporte das colmeias tem que ter cuidados nesse transporte então vai ter que orçar ver se realmente a transportadora que está usando vai fazer o serviço correto e a compra e venda apenas para regiões de ocorrência da espécie para você não estar introduzindo uma espécie que não seja nativa da região aí um exemplo como pode ser lucrativo algumas espécies como um exemplo da urussubuca de renda o enxame está custando na média de 700 reais aí uma de jatair 295 varia de espécie para espécie de região para região o valor e muito obrigado pronto Carlos eu então vou responder algumas estão me ouvindo Carlos isso então eu anotei algumas perguntas o Elison pergunta qual é o período de maior atividade da Amanda Saia a Amanda Saia ela sai para o rejeamento nos primeiros horários do dia né aqui na minha casa normalmente acontece cinco horas da manhã ela já está saindo e depois diminui ou quase para durante o dia e retorna mais no período mais fresco do dia né porque aqui tem uma temperatura alta então normalmente a Amanda Saia é esse o período de maior atividade de forrageamento dela e aí eu achei interessante o Jorge Rafael né falar dessa importância da gente trocar conhecimento da importância das abelhas né muito interessante a a pergunta que tinha que eu me lembro era essa você achou uma outra pergunta Carlos Carlos oi Carlos alô estou agora sim então se não tem o Carlos já colocou né a gente queria agradecer a presença de vocês desculpe qualquer transtorno que teve estamos abertos mesmo o vídeo vai ficar gravado estamos podem entrar em contato para qualquer dúvida estamos abertos né para qualquer dúvida troca de experiência é só entrar em contato e a lista foi mandada no chat a lista de presença tá muito obrigada a todos vocês uma boa tarde uma boa noite a todos Carlos qual é o período que deu deu duas horas tchau